Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Em primeiro lugar, em janeiro de 2024, melhor, em janeiro de 2023, nenhum pensionista receberá menos do que em dezembro de 2022. Entre dezembro deste ano, não, Sr. Deputado, entre dezembro deste ano e janeiro do próximo ano, todos os pensionistas terão aumentos que variarão entre 4,43% e 3,53%. Entre o suplemento extraordinário que os pensionistas já receberam agora em outubro e a atualização anual que vão ter no próximo ano, os aumentam durante o ano de 2023, até final de 2023, o rendimento de cada pensionista aumentará entre 7,1% e 8% daqui até final de 2023. Antecipámos o suplemento extraordinário, sim, de forma a garantir que as pessoas têm o dinheiro quando mais precisam do dinheiro que é neste momento. O Sr. Deputado pode dizer um ponto, pode dizer um ponto que é rigoroso, que é dizer, mas com este aumento em 2023, se nada acontecer durante o ano, o aumento em 2024 vai ser inferior em termos reais àquilo que seria. E por isso é que nós temos dito que iremos continuar a acompanhar com muita atenção a evolução da situação económica, do poder de compra dos pensionistas, da nossa economia e da capacidade da segurança social para podermos responder em 2024 em função daquilo que for necessário responder em 2024. Mas eu gostaria de chamar a atenção, Sr. Deputado, que a fórmula de atualização de pensões, aprovada em 2007, nestes 16 anos, só 4 vezes foi aplicada em termos rigorosos. Em 2007, em 2008, em 2009 e em 2016. Os governos do PPD e do CDS nunca aplicaram esta fórmula. E desde 2017, em acordo com o PCP também nunca aplicámos esta fórmula porque procedemos sempre para a atualização extraordinária das pensões, inclusive é neste ano de 2022 e afastarmos-nos da fórmula. E, Sr. Deputado, é que esse afastamento da fórmula foi absolutamente essencial, porque se não nos tivéssemos afastados da fórmula, os pensionistas que ganham hoje 500 euros não ganhariam hoje 500 euros. Portanto, com o mesmo sentido de responsabilidade com que temos avançado neste percurso desde 2015 até agora, iremos continuar a avançar, não reduzindo o que as pessoas recebem, aumentando o que as pessoas recebem e esperando que poder mesmo superar aquilo que é a expectativa das pessoas, se assim o permita a economia, assim o permita a sustentabilidade futura da segurança social. Sr. Deputado, esta trajetória destes anos tem sido uma trajetória de melhoria efetiva do rendimento, de quem trabalha, de quem é pensionista, de quem beneficia das prestações sociais. Quando hoje falamos de pobreza, não falamos aliás da mesma pobreza que falávamos em 2015. A pobreza é uma noção relativa, corresponde a 60% do rendimento mediano. E o limiar da pobreza nestes anos subiu 31% desde 2015 para agora. E subiu porque o rendimento mediano da sociedade portuguesa, felizmente, melhorou. Não significa isto que tenhamos menor determinação em combater a pobreza. Significa que hoje o limiar da pobreza está 132 euros acima daquilo que era o limiar da pobreza, há sete anos atrás. E é esta trajetória que temos por seguir com os salários e, por isso, os acordos que assinámos em concertação social e com os trabalhadores de função pública são acordos plurianuais que permitem que, ao longo desta legislatura, haja uma valorização de 20% dos respectivos salários num cenário em que se prevê que a inflação seja acumulada ao longo da legislatura de 10%, ou seja, com um ganho efetivo do salário real dos trabalhadores ao longo de todo o período da legislatura. E, sim, para aumentar os salários é necessário mudar o regime da caducidade. Mas, Sr. Deputado, nós já tínhamos na anterior legislatura aqui e uma proposta de lei para alterar o regime da caducidade. Temos pendente na Assembleia da República uma proposta de lei para mudar o regime da caducidade, para que antes da caducidade possa haver arbitragem voluntária obrigatória e impedir que, antes de haver caducidade, haja a determinação de qual é o regime salarial. E, sim, mal termine este debate orçamental. Espero que a Assembleia da República tenha disponibilidade para discutir a proposta de lei que tem de estar fora do orçamento, que é para aplicar aos rendimentos de 2022 e não aos lucros de 2023 a proposta de lei que vamos apresentar para a tributação dos lucros não esperados do conjunto das empresas que não são só do setor energético, mas são também do setor da distribuição que devem pagar aqueles lucros que estão a ter injustificadamente por via desta crise de inflação. Sim, iremos apresentar na Assembleia da República e esperamos contar com o voto do Partido Comunista Português. Muito obrigado, Sr. Deputado.